Oi, meu nome é Rosa e vocês sabem que eu tô falando da prisão e eu gostaria que com essa entrevista pudessem ver como eu sou e não como os meios de comunicação me venderam. É claro que vai ser muito complicado poder me explicar e vocês me conhecerem. Eu passei por muita coisa, todo esse, eu nem sei como dizer, esse linchamento que fizeram comigo antes, durante e depois do julgamento e que seis anos depois continua acontecendo. Se ao invés de com uma mulher isso tivesse acontecido com um homem, ninguém estaria pensando se ele teve um relacionamento com um X ou com um Y. E talvez tentassem realmente buscar as provas que deveriam ter buscado, porque essas provas ajudariam a saber o que aconteceu com o Pedro e como aconteceu.